Música 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 Salve galera Estamos mais aqui em Osasco Aqui em Osasco Na Academia Power Stage E hoje Vim pro pessoal Minas Gerais e pro Matinho Vamos fazer um treino solidário aqui hoje Felizmente Teve uma tragédia de um colete De uma barragem lá E vamos fazer um treino Fazer uma recargação Alimentos compreensíveis e outros mantimentos Para estar mandando aquele pessoal Que está precisando lá Tudo certo Você tem certeza Tá tudo certo Vai Tchau 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 Que nós Quero Tchau e lá, infelizmente, né? Tiago, você pode me falar sobre o evento de hoje? Fala assim. Foi um evento que foi, tipo assim, na urgência, tipo assim, domingão, vamos fazer o treino, vamos fazer o treino, vamos fazer o treino, vamos fazer o treino, uma semana pra organizar tudo. Falei com o pessoal, falei com o Felipe Franco, falei com o Júlio, falei com o Marco, o pessoal da mídia, tá com o meio, tá com o meio, vamos fazer, vamos fazer, daqui a pouco o pessoal tá chegando, eu quero agradecer todo mundo, o canal Jesus Vídeo, que tá aí com a gente, né? Então, Júlio, rapaziada, vamos levar um pra um radinho de caminhão, dois milhão. É isso aí, galera. Continua com a gente aí, treino solidário, venha ser sempre positivo. Beleza, galera? Valeu, Júlio. Obrigado. Os mantimentos não para de chegar. Veja só a fartura de hoje. Vocês verem aí que, bastante coisa vai pra lá, hein? Isso é só o começo, pessoal. Beleza? Estou aqui com o Vino Anofral, com a satisfação, tá com você aqui hoje. Com o Vino vai passar uma mensagem positiva pra vocês aí hoje. E aí, galera? Estou aqui, mas meu coração tá quebrado, mas eu tô mandando esse pra você aqui. Eu senti também uma coisa que tá acontecendo nessa cidade, e que você acesse, participe pra nós, e falou, gente, gente, que Deus vai te abençoe com você, que Deus vai dar o custo pra você, porque se você merecer, sabe como é, quando o pessoal passa ouvindo esse Canadá e cara, qual é esse pra mesmo acontecer? a necessidade. Eu tô mandando a você um abraço aqui, a gente vai ter uma visão do seu Deus, vai cuidar você, e dar a força pra você, então, você pode contá-lo comigo, ou qualquer coisa que você precisa, treina qualquer coisa, você tá aqui, mano, com certeza. Estou aqui ajudando hoje aqui no Treino Solidário, ajudando aqui com alimentos, um monte de alimentos, vai ser tudo mandado pra lá, o pessoal, tenho certeza que Deus vai abençar todos eles lá. vai, 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 abraço a vocês. Tamo junto, junto, e te bota um amor, né? Tente coração mesmo, valeu? Tente coração mesmo, valeu. Salve galera, aqui meu irmão, e eu, juntos aqui na Academia Power Blade, estamos aqui, julgando, é só aqui, eu, 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 tenho certeza que toda essa galera, paritendo aqui, junto com as pessoas que estão realizando esse evento, vamos fazer conversar, galera, um pouquinho menos, infelizmente, com a justiça, demorou muito pra ver algumas coisas por lá, mas eu, tenho certeza que toda essa sessão, sem lugar, para ajudar essa galera. E, continue, continue acompanhando, continue ajudando, porque, afinal de contas, só quem passa por essas necessidades, eu entendo que tudo que estão passando, chamando online, tenho certeza que o melhor, eles vão receber. pra agradecer a todos que compareceram ao evento, que Deus abençoe todos, enquanto aqui, e, especialmente, no Madinho. Até a próxima. Valeu!